E aí galera, bom dia, tudo bom? Fabrício Santos aqui falando. Vamos continuando a nossa escada. Agora acabei de riscar o gabarito aqui, mostrar pra vocês. Agora nós estamos no processo de acabamento dos degraus, lixamento, uma lixadeira grossa de desbate e lixadeira, lixa de acabamento na orbital ou lixa de mão. Beleza? Vou mostrar pra vocês um pouco aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.